O Festival Sagarana chega a quinta edição. O tema deste ano é Veredas Violadas. Cerca de 5 mil pessoas são esperadas. E no Outro Olhar de hoje vamos conhecer um pouquinho mais do distrito de Sagarana, no Noroeste Mineiro. A direção é de Elísio Costa. Quando chegar em Sagarana, vocês não precisam perguntar. Tem a estrada, ali vira o lado esquerdo, pode caminhar. Aí vocês vão chegar na casa do Sorvão. Caminhar 4 quilômetros. E tem uma ponte, aí vocês vão atravessar. Chega lá na ponte, para para assuntar. Do lado de baixo tem um pé de atobá. Ali, olha, mais para frente está a casa. Tem um curral, tem um paiol, lugar do galo cantar. Aí chega lá. Eu fico sem pensar como é que eu faço, como é que eu é de arrumar. Vai lá a mim, Nossa Senhora, Senhora do Bancelar. A obra-prima de Guimarães Rosa, que o mundo todo conhece, é também o nome desta terra, localizada no Vale do Urucuia. Sagarana, onde milhares de pessoas participam das ações na busca de melhores condições de vida para a região. Um lugar que tem um dos mais baixos índices de desenvolvimento humano do país. Terra de gente trabalhadora, simples e feliz. Terra de Dona Boa, de Dona Conceição e do Seu João. Sagarana, terra de Dona Geralda e do Seu Emerson. Sagarana, terra de Dona Sabina, parteira e luz de quem vive por aqui. Sagarana, terra de grandes encontros. E a equipe do Outro Olhar participa do Festival Sagarana, lá no Noroeste Mineiro, com oficinas de produção audiovisual e mostra de vídeos de amanhã até sábado. Alguns desses trabalhos você vai ver aqui no Repórter Brasil. Para outras informações, acesse festivalsagarana.com.br.